Minhas vontades Suas vontades Zombam de mim Oi, eu sou o Popoto, eu toco no Raça, eu toco guitarra e canto A gente é uma banda de cinco membros A gente faz um rock alternativo, um Indicore, talvez Não tem erro não Se eles me entendem por que você não Não tem erro não Se eles me entendem por que você não O Indy por si só já é um som alternativo, meio fora de rótulos Mas a gente fica muito claro quando a gente ouve nosso som Eu acho que quando as pessoas ouvem nosso som Que a gente veio do hardcore e acabou indo pra outros caminhos Então vai me dizer que é perfeita pra mim Toda torna esquisita, atrapalhada, uma graça O nosso último álbum Saboroso foi gravado instrumental em um dia no Family Mob Foi algo incrível pra gente Eu sinto que foi o primeiro trabalho maduro que a gente fez Ter essa oportunidade de gravar no estúdio profissional foi muito bom pra gente As horas a gente gravou com mais calma depois Teve um trabalho de pré-produção também Enfim, eu acredito que o Saboroso seja um passo a mais A identidade visual do Saboroso foi trabalhada com a Débora Moreno A gente alugou um estúdio, fez a foto da capa do álbum A gente quis sempre ter algo relacionado com a escola Tem uma ou duas músicas que eu fiz na época do colégio E eu acho que meio que deu a temática do disco Não é algo que a gente almejava Mas é algo que deixa claro pras pessoas Acho que as pessoas precisam de algo mais objetivo pra se identificar E a gente encontrou esse meio do colégio como um condutor A gente não quer ser muito difícil A gente não é uma banda que quer botar muita firula A gente procura ser sempre objetivo Mas do nosso jeito Talvez a gente seja um pouquinho esquisito Mas a gente tenta transparecer em nós mesmos Então é isso Eu abro a mão E observo Se inscreva-se E Dollem Se inscreva Você Legenda Adriana Zanotto